Peraí, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã. A noite tem as reapresentações após o Telefatos, após a meia-noite. E hoje eu quero convidar especialmente você para participar, ligando através do telefone 3721-6955, emitindo a sua opinião em relação aos assuntos que estão sendo abordados, ou melhor, serão abordados, e também para você participar fazendo perguntas aqui para o nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Vanderlei de Melo. Tudo bem, doutor? Muito bom dia, Zambrando. Satisfação recebê-lo aqui? Eu completo aqui na TV Poços, segunda-feira, dois anos. E é um presente que você me concede, que você me dá, de estar no seu programa. É uma honra muito grande. Eu te acompanho, te acompanho. Manda aqui uma mensagem para aqueles que participam do programa e dizer que aqui a gente aprende, do seu programa a gente aprende. É um programa, acima de tudo, que eleva a nossa cultura, nosso conhecimento. É um prazer estar aqui, Zambrando. A você, ao Rosa, o meu abraço e o meu bom dia. Muito grato, viu, doutor? O Dr. Vanderlei de Melo, para quem não conhece ainda, apesar disso, pode ser que tenha alguém que não conheça. Ele é advogado, atua no segmento da comunicação há mais de 30 anos, aqui em Poços de Caldas e também atua em diversos outros segmentos do direito. Tem um conhecimento bem extenso a respeito disso, inclusive o criminalista. É um assunto que a gente pode trocar um pouco daqui a pouco. Eu também recebo a colaboração aqui do jornalista Jonathan Rosa nesta sexta-feira. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Zambrando. Bom dia a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Bom dia, Zambrando. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, estamos aí. Grato. Eu quero pedir para o Juscelino, que está nos acompanhando hoje ali na técnica, preparar a foto e eu quero começar a conversar com o Dr. Vanderlei a respeito de uma imagem que eu acho que traduz de uma forma muito clara a intenção dessa manifestação que culminou numa ocupação da Escola Estadual Davi Campista, aqui em Poços de Caldas. E muitas pessoas falaram, foi o assunto da semana, vamos dizer assim, porque começou muito cedo, às sete horas da manhã de segunda-feira, se não me engano, segunda ou terça-feira, logo no início da semana, e a manifestação muito estimulada por alguns e muito combatida pela maioria. A maioria dos alunos e dos pais dos alunos quer as aulas. A minoria quer impor a sua vontade aos demais, ocupando o prédio. Não é só contar, né? Conta quantas pessoas tem num time, conta quantas pessoas tem no outro time. Time sem camisa, tantas pessoas. Time com camisa, tantas pessoas. Aí vê quem é a maioria. Porque quem defende a democracia tem que andar pela maioria. Mas nem sempre é assim. A gente vê que muitas vezes na história, inclusive, governos que tomam poder, governos que seguem muitas vezes até pela linha esquerda, acabam tornando-se totalitários. É o caso de alguns exemplos aí que nós vemos. Cuba, Venezuela. Agora Cuba teve que voltar um pouco aí atrás. Mas a Venezuela e diversos outros casos. Isso é histórico, não sou eu que estou falando, não. Só estudar um pouco da história que dá para chegar nesse aspecto. E qual a sua opinião a respeito da ocupação, doutor, a respeito dessa invasão e, sobretudo, a pichação ao pavilhão nacional? A grande verdade, Zambrando, você deve falar que eu sou polêmico. Eu não sou polêmico. Eu gosto de polemizar também. Eu gosto das coisas direito. Se isso me leva a polêmico, então que seja. Eu sou contra. Vou responder a sua opinião, eu sou contra. Que estão fazendo uma manifestação política e da política mais rasteira que se pode fazer. Eu não concordo. Primeiro que existe uma má informação. Não é o que estão falando sobre a PEC. Principalmente sobre a PEC 241. Não é o que estão falando aí. E isso é bom para o senhor falar também. Não é sobre o que estão falando aí. Segundo, pichar o pavilhão nacional. Colocar cadeado na porta da escola. Isso é crime, doutor Wanderlei? Vou te contar. Eu já teria aberto os quatro processos lá já. Eu já teria aberto os quatro processos lá já. Queixa crime? Queixa crime. Eu faria. Uma representação criminal. Deixa eu te explicar o que acontece. Zambrando. Você vai falar, por exemplo, da situação que nós estamos vivendo hoje. Por que essa PEC? Teve um partido político, que todo mundo sabe, que arrasou com a Petrobras. Destruiu o Banco do Brasil, a Caixa Conselho Federal, o BNDES. Deixou 12 milhões de desempregados. Ainda quer fazer isso aí que estão fazendo? No momento que o governo diz, vamos segurar para tentar recuperar o país. Você notou que eu tomei o cuidado de não dar nome na situação de postos de caudas. Mas poderia dar nome sim. Porque tem conotação política aqui. Então vamos fazer uma política correta. Não fazer vandalismo, o jeito que está ali. Eu estou chegando à conclusão que tem pessoa tentando se beneficiar pessoalmente disso. Então amanhã alguém vai dizer assim, Dr. Wanderlei está dizendo que a política é rasteira. Neste caso aqui é. É uma política rasteira. É uma política que não se faz. Eu conheço política de mais alto nível. Olha, eu tenho amigos no Partido dos Trabalhadores, tenho amigos no PSOL, tenho amigos na rede, que fazem política e fazem uma política bonita, uma política limpa, uma política honesta. E não esse tipo de política que estou vendo aí. Então fica aí meu comentário respondendo a sua pergunta inicial. Eu sou contra da forma que fizeram lá. Aquilo ali não é chegar, é vandalismo. E queira Deus que não vai atrapalhar a realização do Enem em mais de 50 cidades do Brasil. Deixa eu fazer algumas considerações. O Jonathan quer falar também. Existe aí o calendário escolar. Eu tenho falado sempre. Esses alunos que estão fazendo essa manifestação, impedindo os outros de estudar, estão fazendo uma modificação, uma alteração, para pior, negativa, no calendário escolar desse ano. Os alunos vão ter que estudar até dezembro, sabe-se lá até quando. Pela semana parada aí. Enfim. Outra questão. A livre manifestação é direito constitucional. Mas será que na escola, ao lugar de fazer manifestação política, pichando a bandeira nacional, será que esse é o local adequado? Ensina-se política na escola de uma forma isenta. Não de uma forma de doutrinação ideológica. Não é esse o caso. E só o fato de haver essa manifestação, apoiada por alguns professores, inclusive apoiada publicamente pelo diretor da instituição. Nós temos a gravação aqui, inclusive ele chamando, conclamando os demais que não tinham aderido ainda, a aderir à manifestação. Nesse caso, há uma então doutrinação ideológica comprovada. Porque quando a gente fala doutrinação ideológica, as pessoas falam, então prove. Está provado. Está aí, está escrito. É evidente. Isso aí tornou-se evidente de uma forma espontânea, por partindo deles mesmos. Eles quiseram expor isso de uma forma mais clara. Então, pensar no próximo, pensar que quando o seu direito termina, começam no próximo. Então, o próximo tem direito a ter educação, o próximo tem direito a ter aula, independente do posicionamento político dele. Independente do posicionamento político. E eu acho impressionante, aqueles que mais falam em democracia, são aqueles que menos a respeitam. É uma situação complicada, né, Zambrano? Porque no dia 15 de outubro, foi o dia dos professores, eu escrevi um texto, fiz uma homenagem ao professor, dizendo da importância que ele tem. O papel que ele tem na sociedade. Então, ele tem um poder aí de mudar e moldar pessoas, tirar pessoas da marginalidade, e trazer para o que é correto. E, infelizmente, às vezes, nós vemos ações de pessoas utilizando o poder de forma incorreta, de forma errada, incentivando pichações, incentivando essa ocupação, por exemplo. E quem vai sair perdendo nisso tudo, independente se esse protesto, se esse manifesto fosse um manifesto apenas da classe dos professores, igual já foi feito anteriormente, não envolvendo os colegas, os alunos, as pessoas que devem ser doutrinadas ali. Mas, traz um prejuízo muito grande para a sociedade, porque tem o Enem, né, para ser feito, tem provas aí importantes, final do ano, pessoas que querem prestar uma faculdade, cursar uma faculdade. E essa ausência, essa ocupação, traz um prejuízo muito grande na educação para essas pessoas. E eu vejo isso com um olhar muito triste, porque se o aluno tivesse a consciência de que o empenho, o estudo, a dedicação ali, e prestar essa prova, e ter uma boa nota, vai trazer para ele até a economia financeira, onde ele consegue bolsas de estudos em universidades aí, universidades que avaliam o aluno pela nota que possui, pelo desempenho que possui, e agora estão aderindo a esse movimento aí, de uma forma, muitas vezes, conduzida pelo pensamento do outro. Agora, de certa forma, a gente tem que tirar o chapéu, porque é uma pessoa com alto poder de influência, porém, deve usar esse poder com sabedoria. Ô, Jonathan, aproveitando a carona que você fez o comentário aí, os rambandos me perguntavam se é crime. Pichar o prédio público é crime. Fazer o piquete na porta de escola é um atentado contra a educação. Foi para você, eu já teria pedido a abertura de uns quatro inquéritos policiais ali. Agora, na verdade, Jonathan, também é isso que... Mas o crime é pichar o pavilhão nacional, alterar cores, o que está escrito, aquela frase, ordem e progresso, foi pintada na foto, está ali a foto, é só colocar de novo, foi pintada a ordem e progresso, botaram revolução e mais alguma outra coisa, e o fora temer, ocupação e revolução, fora temer, ou seja, alteraram as cores, picharam a bandeira, trocaram as siglas, ali a ordem e progresso, e isso é um crime. Eu vou pegar ali aqui... Agora, a situação é mais preocupante ainda, porque o professor que incentivou esse tipo de atitude, o profissional educador que está incentivando esse tipo de ato, ele não dá a cara a tapa assinando esse tipo de atividade. Ele coloca pessoas que são, muitas vezes, até menores de idade, para que conduz o pensamento dessas pessoas para um lado negativo. Caramba, aí não dá, aí não dá. O professor tem um papel extremamente importante, que é educar. Depois nós chegamos numa sociedade extremamente desestruturada, onde pessoas que não têm um bom empenho no emprego que conquistam na fase adulta, onde durante a adolescência deu problemas extremos, sabe? E aí chega na hora de ter as pessoas que vão orientar essas pessoas, esses alunos, a seguirem o caminho correto, o caminho certo, o caminho da luz, vamos dizer assim, e puxa para o outro lado, incentivando um outro tipo de atitude. Sem contar. Professores de história, sociologia, esses professores, eles têm um papel muito importante, porque eles conseguem educar e ensinar através da história, mas vocês não podem pegar exemplos de pessoas que realmente mudaram a história, como Tiradentes, enfim, pessoas importantes aí na sociedade, citando esses exemplos, e manipular, fazendo com que esses alunos têm que fazer atitudes como essa. Eu me lembro que no início do ano, no meu programa na Rádio Difusora, aí teve um movimento em frente aos ônibus da Circulag, fizeram um movimento lá, cercaram o ônibus. Eu passei por lá e vi boné, bandeira de um partido político. Vocês viram que eu estou tomando cuidado aqui de não falar, mas se eu preciso, eu falo, porque eu sei, eu sei, tem foto, inclusive. Então eu cheguei no meu órgão de rádio e disse o seguinte, essas mesmas pessoas que estão paradas na frente do ônibus, faça um favor para mim, vão parar na frente da Petrobras, que o governo que vocês estão representando aí quebrou a Petrobras na maior dívida da história desse país. E não vi ninguém parar em frente de postos da Petrobras, aí não. Então pega essa mesma turma na frente do ônibus e vai parar na frente dos postos, porque vocês reclamam de 20 centavos de aumento do ônibus, mas não reclamar de bilhões foram roubados da Petrobras. Vocês não olharam a situação que ficou nos nossos bancos públicos. Lá na porta do banco não vir ninguém para também não. Pega sua bandeirinha, pega seu bonezinho, vai para lá na frente do banco, vai lá. Vai para lá na frente dos postos da Petrobras, vai lá. Não, lá ninguém vai. Mas quer atacar aquilo que funciona, que é o caso da escola. Então, e fica aqui o maior exemplo. E não adianta como é que escrever bobagem em relação ao meu nome lá na página. Não, porque eu vou responder, viu? Comigo não fica nada sem resposta, não. Escrever eu vou levar, porque eu estou cansado de ver baderna. Isso aí não é manifestação, não. Isso é baderna. Isso aí é pessoa que através de uma sigla política querendo fazer essa palhaçada. Parem com isso e deixem os alunos voltarem à escola, porque eu tenho mães de alunos ligando para mim na rádio, tem mães de alunos ligando para mim aqui na televisão e pedindo para mim, doutor, alguém tem que manifestar que ela está uma bagunça. Aqui não pode ficar como está, então está dado o recado. E se quiser conversar comigo também, sabe onde me achar, pode escrever lá que eu respondo. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo. Chegou aqui uma participação, vou fazer no próximo bloco e você também pode, se quiser opinar, emitir a sua opinião, é bem-vindo aqui para nós. Nosso telefone é 3721-6955. Também através da rede social facebook.com barra jornaldosul de Minas. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Música 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 A mulher já era torto, não podia comer nada, doía, era complicado, sair para uma festa, ficar vergonha, sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames, no dia seguinte, meus dentes já estão todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom, ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A Múltiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multipe-se soluções em sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. E aí O rai Barros Cobra 581, E aí 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 A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade. E voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Atenção corredores de pós-caldas, a comunidade terapêutica São Francisco os convida para a terceira corrida beneficente, que será realizada dia 23 de outubro, às 8 horas da manhã, no Santuário da Mãe Rainha. Inscrições na Casa Distinta São Julião, Place Beat Sports, Loja do Baral, 7 Fit Store e Copos. Venha fazer parte desta causa. Você sabe se ouve bem. Venha para Audiens Aparelhos Auditivos e saiba tudo sobre a sua saúde auditiva. O objetivo da Audiens é melhorar a qualidade de vida das pessoas com perda auditiva. Com as nossas soluções inovadoras, aparelhos auditivos desenvolvidos com a alta tecnologia suíça, discretos, práticos e que se adaptam perfeitamente ao seu dia a dia. Viver a escola é construir um mundo de conhecimentos. O Colégio Nini Mourão, parceiro da Rede Pitágoras, tem tudo para que seus alunos aproveitem os melhores anos aprendendo, vivendo e crescendo num ambiente que os incentive a vencer desafios. Matrículas abertas, informações 3729-6550. Eita Colégio Bão, venha conhecer. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo o que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Vanderlei de Melo, advogado, trabalha com comunicação social também, já faz tempo. E agora quero achar aqui a participação que fizeram, que mandaram para a gente agora na parte da manhã. A Neuza dizem que as pessoas estão ouvindo só os alunos e os pais estão com o filho em casa. Qual será a opinião deles? Nós tivemos, Neuza, no dia da ocupação, a realização, nós produzimos algumas reportagens e em algumas delas houve a opinião dos pais, os pais se manifestaram. Alguns, os que estavam a favor, não quiseram gravar, mas alguns que quiseram gravar se manifestaram contra. Quem são os cabeças dessa ocupação? A ocupação está sendo inicialmente promovida pelo Grêmio Estudantil da escola, da instituição. Agora, quando foram feitas as perguntas para os integrantes do Grêmio e aqueles que ficaram designados a responder à imprensa, não tinha um discurso muito consistente. Ou seja, o que eles falaram foi falado para eles. Então, talvez não tenha sido uma criação própria. Eles ficaram muito na dúvida para poder responder. Agora, doutor Wanderlei de Mello, fala-se muito da PEC 241, de Arrocho, essas coisas todas. Eu só quero lembrar que no primeiro, na ex-presidente, a primeira semana dela, ela chamou pátria educadora o Brasil. E muitos ficaram felizes, inclusive eu. Falei, uai, será que vai haver um bom investimento na educação? Isso é muito importante. Passaram-se alguns meses e veio o corte no Fies. Mas um corte de uma maneira abrupta e com pouca transparência. Porque no primeiro momento não foi dito que foi um corte, foi dito que foi um problema no sistema. Para quem lembra, vai saber disso que eu estou falando. E aí, o que acontece? A conta veio dos gastos todos que foram feitos fora do Brasil, dos investimentos em outros países, das pedaladas. Enfim, das situações que foram criadas para o Brasil bancar. E tudo isso gerou uma conta. A conta veio agora em forma de PEC 241. Então, eu quero perguntar para o doutor Wanderlei agora, a respeito dessa PEC, se ela é tão nociva do jeito que está sendo pintado, principalmente por grupos políticos opositores. Zamblano, nós fazemos a nossa PEC em casa. PEC é proposta de emenda constitucional. Isso. Nós fazemos em casa. Agora há pouco eu já conversava com o João Tecinhoff e falava, João, se você perder o seu emprego, o que é que sua esposa vai fazer em casa? Ela vai cortar as despesas. Perdeu o emprego, a renda diminuiu. Então, vai cortar as despesas. O que o governo está fazendo é isto. Cortando a despesa até a situação do país equilibrar. Nós estamos com 12 milhões de desempregados. Nós estamos com uma situação desesperadora. Para você ter uma ideia, agora o BNDES vai devolver para o governo 100 bilhões, que é um quinto. Um quinto que vai ser devolvido. Por que houve esse empenho tão grande para emprestar dinheiro para a Venezuela, para a Bolívia? Então, vocês têm que entender que a situação do Brasil ficou uma situação desesperadora. Eu disse aqui que eu tomei o cuidado de não citar nomes de governo. Não falei nome nem de um nem de outro. Mas você sabe, Zamblano, que atrás desse gremio estudante eu ir, tem orientação política que aqui em posto nós conhecemos. Não vou dar nome aqui, mas se for preciso eu dou. Porque eu sei quem está atrás disso aí. Aliás, os que estão atrás disso aí. É gente conhecida nossa aí. Agora, eu penso que em qualquer momento o Ministério Público vai entrar com a medida liminar para reintegrar o colégio. Porque o colégio não pode ser invadido, porque foi lá não. Tomaram conta do colégio lá de uma forma irregular. Eu pergunto, se essa diretoria que está apoiando não estivesse no colégio, teria acontecido isso lá? Então, eu penso que a gente tem que já entrar nesse colégio com essa intenção. Não estou dizendo que foi isso. Mas nos dá o direito de pensar assim. Que alguém entrou naquele colégio com essa intenção. Vamos entrar, vamos tomar conta e depois fazer isso. Porque eu cheguei a conversar com vários alunos que mal sabiam informar o verdadeiro objetivo daquilo lá. Eu quero lembrar vocês que eu tenho um programa de rádio. Eu tenho um programa de televisão. Eu tenho uma coluna no jornal. Eu converso com as pessoas e recebo informações de diversas horas, como o Zamblano acabou de falar aqui. Então, nós temos pessoas contra e a favor. Só que tem uma coisa. Quando vem falar com a gente, vem aqueles que estão contra. Aquele que vem falar a favor, ele fala naquela coletiva que é feita pela imprensa. Mas eu não recebi uma ligação dizendo assim, olha, doutor, eu estou nisso aí por vontade própria. Não. Tem aluno que está lá porque acabou sendo levado. Não estou dizendo com isso, não interprete mal, nem coloque a palavra na minha boca. Eu não estou dizendo que ele é um alienado, não. Eu estou dizendo que ele, talvez, por não entender a finalidade dessa proposta de emenda constitucional, está deixando os outros fazerem a cabeça deles. Eu sei muito bem das consequências disso e não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. A qualquer momento vai começar a surgir inquérito policial lá por invasão do patrimônio público, por pichação, por ofensa ao pavilhão nacional. Você sabe que isso aí é um patrimônio público, faz parte dos símbolos nacionais, como faz o brasão, faz as armas e, claro, o pavilhão nacional. Então, você está cometendo crime. Agora, pergunte para um aluno lá que sabe se ele cometeu crime, ele nem sabe. Por quê? Quem sabe não aparece. É. Quem sabe não vem dar opinião. Mas o grau de inconsciência é muito grande dos alunos. Concordo com você. E das pessoas que estão participando, muitas vezes, de um movimento ou de uma greve. Então, eu já cobri greves aqui em Poços, movimentos sociais aqui em Poços e em Belo Horizonte, onde você, para fazer um povo fala numa matéria, a população que não sabe o que é um povo fala, o povo fala é quando você entrevista diversas pessoas que estão compondo um cenário. As pessoas manifestam suas opiniões. E elas vão manifestar suas opiniões. E nos bastidores da notícia, muitas vezes, essas pessoas viram para você, tiram o microfone de lado, e falam assim, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, pediram para eu vir. Entendeu? Então, o grau de consciência dessas pessoas sobre esse movimento ou sobre diversos movimentos é muito baixo. Então, se você pegar dez, se dois souberem responder o porquê da ocupação, o porquê de uma greve, ou o porquê de algum momento... Dois é muito aí. Dois é muito. Então, é preciso orientar as pessoas que estão encabeçando os formadores de opinião que existem aí nas sociedades. E um desses formadores de opinião, muitas vezes, são professores, são educadores, são pessoas que têm que utilizar esse poder de forma correta e responsável, como eu disse no passado, não estão usando. Falando sobre o FIES, que você disse agora há pouco, o aumento do FIES para a campanha, depois a redução do FIES para poder regularizar os gastos, é uma situação que casa também com essa falta de consciência, onde alunos que foram prejudicados e os pais que se sentiram impotentes de ver seus filhos terem que deixar a universidade que tanto sonharam, por conta de um corte do governo federal, ou seja, eles tinham um planejamento ali com base no que foi oferecido antes. De repente, entrou, pagou ali seis meses de faculdade, fez um financiamento, vai ficar com a dívida e não teve condições de continuar com esse estudo. É uma situação complicada. Deixa eu fazer um breve intervalo novamente, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Postos. Jornal do Sul A MacDog e Fabiola Zimmermann agora tem também o curso de banho e tosa, sendo a única escola parceira da Pet Society de Minas Gerais. Além do melhor banho e tosa, agora também formando os melhores tosadores. Curso de banho e tosa básico profissional e especializações de tosa canina. Curso ministrado pela instrutora Fabiola Zimmermann, com certificado avaliado internacionalmente IPG e campeã no segundo evento internacional Sérgio Vila Sante. Venha se especializar com a MacDog e Fabiola Zimmermann. Na Rua Barão do Campo Místico, 793, 353721-4245 ou 991320474. Móveis usados champanhar, mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Você que procura um espaço adequado e especializado para a terceira idade, venha conhecer o Residencial Novo Tempo. Temos uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e educador físico. Instalada num grande espaço verde. Oferecemos atividades recreativas, pista de caminhada, sala de TV e jogos, piscina coberta e aquecida. Além de agradável convívio social e familiar. Venha nos conhecer. Rodovia SP 350, quilômetro 268 e meio. São José do Rio Pardo, São Paulo. Fone 19-989-374169. Residencial Novo Tempo. O melhor da vida é agora. Estilo. Elegância. Sofisticação. Bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis. Em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. A Arcanjo e Máximo desenvolve software específico de acordo com sua necessidade. Atendendo mais de 200 clientes nos estados de Minas Gerais e São Paulo, está à disposição para colaborar com sua empresa. Softwares para gerenciamento de farmácia, nota fiscal eletrônica, ordem de serviço, financiamento e estoque, livro de entrada, saída e apuração de resultados para pequenas empresas. Ligue e peça uma visita. Seja uma profissional organizer. Tenha uma carreira de sucesso com ótima remuneração. Diretamente de São Paulo, Juliana Faria, da empresa Iru Organizer, estará em Poços de Caldas com o curso Formação de Personal Organizer, considerado o curso mais completo do Brasil. De 7 a 9 de novembro, técnicas de organização de ambientes, closet, cozinha, escritório, área de serviço e banheiros. 10 e 11 de novembro, marketing e vendas para personal organizer. Inscrições 3537224993 ou 988806062. Local, organiza casa em harmonia. Rua Ouro Preto 186, Jardim dos Estados, Poços de Caldas. Estamos de volta nesse terceiro bloco, hoje entrevistando o Dr. Wanderlei de Mello, advogado. É interessante que quando as pessoas perdem a argumentação, partem para a agressão. Isso fica muito claro nas redes sociais. Vamos falar um pouco de outro assunto. O Dr. Sul também atua na parte criminalista, que nem eu falei antes, no início da entrevista. Eu quero saber uma opinião sua em relação, porque eu acredito que o problema da dependência química seja realmente uma das principais questões aí da atualidade. Aqueles que precisam de tratamento e que muitas vezes não encontram disponível na rede pública de atendimento. Isso, inclusive, era uma outra promessa de campanha também que não foi cumprida. Enfim, o senhor acredita que com essa questão do crack, todos os outros crimes em volta acabaram aumentando? O senhor que também trabalha com isso pode ter uma visão bem clara dessa informação. Zambrano, eu estou na minha advogacia criminal há 40 anos. 40 anos que eu trabalho na área criminal. Os maiores problemas do meu escritório, droga e furto. Por que será, hein? Então eu vou te explicar por quê. Começa-se um pequeno furto para comprar a droga. E essa droga vai mexendo tanto a cabeça da pessoa que eu vejo parte para um crime mais violento. Eu vou contar um fato que aconteceu, interessante, não vou dar nome aqui, mas o fato é interessante de contar. Um senhor me procurou uma vez lá no escritório que furtou de dentro do carro dele um laptop que estava lá dentro do carro. Pois bem, a polícia investigou e passados uns dias o detetive me procurou e falou, doutor, eu tenho duas más notícias para o seu cliente. Falei, por quê? Foi a primeira má notícia que eu vou dar para ele. O laptop dele foi encontrado no banco de fumo, foi trocado por droga. Foi aí a segunda má notícia. Foi quem trocou foi o filho dele. Quando se falou isso... Quer dizer, o filho estava furtando o próprio pai para comprar a droga. Olha onde essa droga levou. Então é por isso que nós temos que combater. Então, doutor, mas o senhor advoga na área criminal e já chegou a defender casos de tráfico. Uma coisa, uma coisa, outra coisa. Eu defendo a pessoa e não o crime. Estou cansado de falar isso aqui. Eu defendo a pessoa. Às vezes a pessoa, por um motivo qualquer, acabou envolvendo naquilo, mas você vê que ele quer sair. Mas você não vê advogar para um reincidente. Se ele estiver na droga e for o segundo processo, eu não pego o segundo. Eu pego o primeiro processo. O segundo eu já não entro. Por quê? Porque é uma situação interessante nisso, que às vezes a pessoa também acha que saiu da cadeia muito depressa, então ele volta, torna a fazer. Então eu evito. Eu defendo uma vez só. Se cair de novo, me procuro mais não. Então a grande verdade, Zambrano, é que... E o craque? Se você está do craque aí. Isso, é. O craque, Zambrano, é a pior desgraça, com o perdão da palavra. Ela é arrasadora. Primeiro que é barato. Segundo, porque para causar dependência igual o craque, não tem igual. A pessoa sai do controle completamente. Eu já vi uma pessoa que usou o craque, que estava dando trabalho. A família me chamou, eu cheguei lá e tinha destruído a casa. Ele destruiu a casa. Não ficou nada inteiro. Então eu pergunto, qual é o fim para isso? Leis mais severas. Ela fala assim, mas não temos leis? Não, leis nós temos. Mas eu acho que tem que ser mais severa para aquele que realmente induz a outra pessoa ao tráfico. O indutor, aquele que induz. Porque a pessoa que ele é o traficante realmente, não é isso que é presa que encosta, não. Aqui é presa aquela pessoa que, infelizmente, Zambrano, ele é um coitado. Ele começa como usuário, ele evolui para o tráfico. Aí você fala assim, ele é um usuário? Às vezes ele é usuário e é traficante também. Só que eu, depois de 40 anos de profissão, aprendi a separar um do outro. Eu sei quem é quem. Eu sei muito bem quem está envolvido nisso e aquele que foi envolvido nisso. Essa é a diferença, Zambrano. É saber quem está envolvido e quem foi envolvido. Geralmente a defesa cai para aquele que foi envolvido. Mesmo porque o grande traficante, você quase não vê essa pessoa. Essa figura é inexistente. O grande, sabe por quê? Porque ele não aparece. O que aparece é aquele que vai preso. O que aparece é o pequeno. O que chega no escuro do advogado é aquele que acabou migrando do uso para o tráfico. Essa é a situação dele. Agora, doutor, a legalização das drogas, como que o senhor avalia isso? Você que está próximo e com contato dessas pessoas, com pessoas que estão envolvidas no tráfico de drogas, enfim, pessoas que são prejudicadas de várias maneiras por esse vício. A legalização. Vou dar um exemplo para você. O Uruguai fez isso. Você viu o que aconteceu lá? Então, não dá certo. Não funciona. Não funciona. Eu sou contra. Não funciona. Porque vai acontecer num ponto que é igualzinho a questão da redução da humanidade penal. Certa feita, eu debati no meu programa de rádio com o doutor Carlos Camargo, que é participante aqui do programa. Então, o que eu disse? Vai reduzir a humanidade penal de 18 para 16. Amanhã, vão reduzir de 16 para 14. Nossa cadeia tem 100 mil presos provisórios. 100 mil. E eu te pergunto agora. Vai encher a cadeia de criança? Colocar lá com 14, 16 anos? Você não cabe nem os adultos lá dentro? O nosso presídio de posto de causa, só para você pegar aqui de ampaçã, como se diz, nosso presídio foi feito para 55 presos. Depois, o doutor Carlos Camargo, doutor Juariz Francisco Vinhas, passando pires na cidade aí, pedindo ajuda e com a ajuda do município, ampliou para 110. Nós temos hoje 243 presos. Então, nosso presídio na capacidade de massa está dobrado. Está dobrado. Então, ainda vai prender criança ainda? O caso do usuário. Veja a situação que nós temos hoje. Lotando serviço de saúde. Ainda vai liberar ainda? Eu sou contra. Me desculpe, respeito o pensamento em contrário. Mas, João, isso aí não pode acontecer. É perigoso isso aí. Só quem trabalha nisso igual eu trabalho para dizer o que eu estou dizendo aqui. Eu sei muito bem o que eu falo. São 40 anos nessa área aí. A pessoa para discutir esse assunto comigo tem que vir muito bem preparado, porque eu estou. Não façam isso. Não liberem isso, porque vai descontrolar esse país. E vai dobrar o número de crimes, vai dobrar principalmente os crimes contra o patrimônio. A questão aqui é muito improviso e pouco planejamento e muito improviso. Esse que é o problema. Bom, eu preciso me despedir. O nosso tempo acabou. Eu quero agradecer ao doutor Vanderlei pela presença, pela participação. Desejo realmente aí uma boa continuidade no seu trabalho. Vem novidades aí no final do ano. Depois eu o convido novamente para falar. Desejo felicidades, alegrias. Tudo de bom. Muito obrigado pela presença. Zambrando, eu quero terminar agradecendo o convite que você me fez. E lembrando que segunda-feira agora eu completo dois anos na TV Posta. Vai ter bolo, você é convidado. Você e o João não foi convidado. Ah, muito obrigado. Eu vou dar o bolo em vocês aí. Mas então segunda-feira eu completo dois anos na TV Posta. Agradeço aqui a direção da emissora, a emissora do Helio Pereira. Para dizer que foi uma alegria muito grande estar nesse programa. E claro, sempre convidado a serem aqui com muita honra, porque aqui a gente aprende também. Um abraço a vocês e até a próxima oportunidade. Legal. Jonathan, um abraço grato. Fala rapidamente aí da sua revista, por favor. Obrigado Zambrando pelo convite, obrigado pela oportunidade. Revista Clínica, nova edição, oitava edição. Já está nas clínicas, consultórios e leitos hospitalares, trazendo informação sobre saúde. Você também pode assinar a sua revista pagando apenas R$ 59,90 por ano. Entre no site revistaclinica.com e receba gratuitamente na sua casa com esse custo apenas de entrega. Jonathan, grato pela sua colaboração. Eu me despeço desejando para você um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.